E aí, daí o equipo run into, esse phrasal verb, olha os temidos phrasal verbs, run into é to meet someone, então conhecer alguém ou encontrar alguém que você conhece, né, you know, when you are not expecting, quando você não tá esperando. Então, se for você tá andando na rua, tá lá de boa, você tá na musiquinha, com fone, aí de repente você vê ali passando na tua frente o teu melhor amigo, ai, e aí, fulano, tudo bem? Nossa, eu não esperava te ver aqui, isso é run into, essa ação, então encontrar casualmente, né, esbarrar, não literalmente, né, tipo, esbarrar, mas tipo, esbarrar em alguém casualmente na rua, encontrar por acaso, isso é run into, né. Então, aqui a frase inteira, né, it's pretty strange that we keep running into each other. Então, é estranho, é, né, tá meio, o rolê tá meio estranho aí, que a gente fica se encontrando o tempo todo, né, sem tá esperando se encontrar.